Bom rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui de Forza Horizon 5 É uma nova série no canal, Pega Pega, a gente já vai começar A gente tá com a equipe aqui de gravação, todo mundo, salve aí galera Salve, salve Vai ser o primeiro vídeo aqui mano, de Forza Horizon A gente trazendo Pega Pega aqui pra vocês no estádio É meio pequeno, mas dá certo Então, é, acredito que vocês saibam como é que funciona Pega vai começar por mim Vocês tem 3 segundos aí pra fugir, quando eu disser já, beleza? Sem mais delongas, vamos lá, vamos começar Deixa eu ver, vamos lá, atenção Pode sair em 3 segundos Vai, vai o cara da Audi aqui A bola, junta a bola, junta a bola Tá esperando já, caralho Passou de 3 segundos aí É Oxe, ele já peguei Não, 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 sai, tec, sai fora Sai fora Ih, o tec tá vindo que tá vindo O, o cara ficou em vez de esquerda O, 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 derruba aí Ih, mano, apertei o x aqui e entrou no bagulho Oxe Boa, patrão Ué O cara apertou o y Ah, apertou o x Vai embora, tec Vai embora, tec Vai sem querer Eu quero saber se vocês vão ficar a Audião aí Mas vamos aí Essa que é a ideia da brincadeira, né? Não, não derrapa o x Cadê a bola? Eu quero chutar a bola, cadê? A bola tá aqui, ó Nunca vim gostar tanto de bola Ficou é, mané Rapaz, até que esse estádio ficou grande, bai Oi, tec Ficou grande, bai Tec, desculpa, teve que ter divisível, tá aqui Eu vou fazer isso Você querendo, tec Desculpa, tec Deixa que esse bônio da Audi aí Pegou, hein, pegou Não, não peguei, pegou Bati na traseirinha a Audi elétrica Ui Bateu aonde? Bateu aonde, querido? Não... É, pô É, pô Saiu faz quem no meu bum O, shit Iiiiit! Na hora que o Tech bateu aqui, né? Na hora que o Tech bateu aqui, você ia afetando, né? Fala aí! A bola, a bola, a bola! Olha a 3x! Peguei! Pera, tá com o Alex! Tá com o Alex, tá com o Alex! Quem que é o Alex? Qual o carro do Alex, hein? É o RS7, hein? É o RS7! Ai! É o Audi Prata? É o Audi Prata, né? Bota, eu bati no Thiago e tomei até um susto! Eu não tô enxergando nada, tá tudo preto! Fascista! Pô, quem disse que ia atrás de mim? Oxe, eu tô... Eu tô indo atrás de um carro, aí o cara deu... O cara voltou, o cara voltou pra ver quem era, ao invés de ele usar a câmera, né? Vocês virão! Aí sim! Pera, pô, a bola aí! Você apertou o... O x aqui no... 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 Vai pro menu, velho! É, vai pro menu! Pera, meu x reduz a marcha, viu? Cadê? Esse cara não vai pegar ninguém não! O cara da... Da... O que não! Pegou o izi! Pegou! Tá comigo, tá comigo. O carro do Izo é o Rochin, né? É. É, o Peugeozinho. Eu vou pegar você, Bahiano. Vai pegar um diabo. Então, você mesmo. Você mesmo, Alô. Peguei. Pegou não. Passou direto. Peguei. Pegou? Passou direto. O que vale é a câmera dele. É o lag do jogo. Ah, agora peguei. Agora peguei. Foi fácil, foi fácil. Porra, eu tô ficando tonto de tanta volta nesse estádio. Eu vou até beber a foto. Eu não quero agora. Tá com o que aí, Pai? Tá com o Tay. Com o Jeep. Veio do carro do lado comigo. Sai daqui, maluco. Peguei esse carrinho pequeno, velho. Me cabulei. Pegou? Quase. E aí, Pai? Ah, assim mentira. Ali. Ó, aí o cara passou na frente do Tayc. Mano, o cara é foda. Aí, Tayc. Que do ladinho? Deu ladinho, Tayc? Léo! Agora, cadê tu? Ah, uma fila da Gaita. Ei, Tayc. Maaaaa. Daí num. É pra pegar? Baiano, Baiano. Baiano. O meu carro desliza muito, velho. Hoje todo mundo tá deslizando. Olha você aqui, ó. Eu tô vendo reto aqui. Tô fazendo na frente. Ei, ei, ei. Peguei. Aude eletrica. Batei duas vezes. Aude eletrica. Azul. Tem o Big, né? O Tec tá sacado, mano. Ele tá batendo na minha traseira toda. Lá ele. Lá ele. Tô gostando, né, velho? Quem é que tá pegando? Olha os dois peijões. Meu amigo te peijou aqui, ó. Puta, merda. Ninguém foi! Puta! Os Umasplay 2, mano. Passaram direto, velho. Pra mim não pegou em mim, não. Nossa, é os Umasplay 2, cara. A lenda. Oi, Izzy. Tchau, Izzy. Pegou, pegou eu. Não ri não, miserável. Vai, Everton. Vai, Everton. Vai, Everton. Vai, Everton. Sacou isso. Sacou isso. Sacou ele, Everton. Não, não. Pegou ele não, filho. Não, não. Peguei ainda não. Mas vou pegar. Vou pegar. Vai muito. Ai, eu pegando, ó. Pegou. Pegou, pai. Puta! Rapaz, é a lenda! Pega, Louvi! Ah, tem que crer. 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 Tá correo ainda. Ai, quase eu peguei a Audi. Ah, Zinho. Ah, tem que Audi. Pega, peguei! Peguei o Tek. Pegou, pegou, pegou. Pegou, consegui bater. Ah lá, ele? Eita, ele? Eita. Eita. Eu quero pegar um carrinho pequeno, velho. Oh. Ah, fila da Gai também. É você bem o que eu quero! É você mesmo! Eu não, velho! Vai no big aí, ó! Não bigou! Puta merda, meu Deus! Peguei não, basta que eu pegava ali o bichinho. Dá, velho! Peguei! 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 Peguei esse carro pequeno ali! Que carro é? Tem um Peugeot também! Outro Peugeot! Não, não, não é o Peugeot, não! É um de Scorch! Ah, um de Scorch! É um de Scorch! Mas é amigo, miserável! Sai fora! Não tem amizade, não! Quem é que tá pegando agora? Tá com o Scorch, tá com o Scorch pequeno! Quem que é o Scorch? É, quem é o Scorch? Qual o nome dele? Gustavo! É o Gustavo, Gustavo! Ah, o Gustavo, velho! Não tem amizade, né, Gustavo? Pegou, pegou! Pegou o Peugeot! Pegou o Peugeot! Tá com o Peugeot! Mostra o Peugeot! Mostra o que do lado dele não me viu! O Peugeot da Red Bull, né? Isso aí! É, da Red Bull! Da Red Bull! Ata o Peugeot da Red Bull agora? Ata o Peugeot da Red Bull! Meu Deus do céu! O interior dessa áudio é gozante, cara! Meu Deus do céu! Você meteu essa mesmo, mano! Você meteu essa mesmo! Meu Deus do céu! Não, a nova marca é real! Eu fugi de ré dele, velho! Ai! 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 Tá com o Peugeot ainda! 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 Tem dois Peugeot ainda! Pegou! Pegou! Passou do meu lado! Eu tô 240 ainda! Aqui bateu, mas tá suave então! É quem? É que é meio... É meio lagado! É! Tá com o Gustavo! Ele pegou agora, eu acho, hein! E viu o Gustavo, eu acho, não? Peguei o Gustavo! Eu! Eu! Agora é o Gustavo! Mostra! Já caiu! Abriu bem, velho! Corte! Ficou o Scott! Ficou o do Gustavo Scott aí! Ficou o Scott aí! Ficou o Scott, pô! Ah! Gustavo! Sai daqui, velho! Sai daqui, velho! Sai daqui, velho! Ah! Pegou! Pegou! Tá com quem? Tá com esse? Tá com o Big! Tá com o Big! Aude elétrica! Vai fora, Big! Você só tá de coisa na sala! Vai fora! Eu não quero saber, não! É, cara! É, que é, velho! Ei, tá com quem? Qual é o carro dele? Com a Aude elétrica! Aude elétrica! Qual é o carro dele? Mano, é só... Aude elétrica! Aude elétrica! Aude elétrica! E Tron! Olha ele aqui! Aude elétrica! Aude elétrica! Pegou foi aqui! Tá comigo! Tá comigo! Tá comigo! Tá com isso! Tem que falar o carro, hein! Tem que falar o carro! Feijouzinho roxo! Feijou roxo! Feijou roxo! É isso! Tá com isso! Tá com isso! É isso! É isso! É isso! Meu carro não tem placa! Tá com o Tec! Boa Tec! Parabéns! Bati sem querer! Ah, meu Deus! Que mano! Meu Deus! Tá com o Tec! Tá com o Tec! Não, tá comigo! Tá comigo de novo! Bati no Tec sem querer! Ah, então tá com o cara da Audi azul! É, velho! É! Mano! Eu tô aqui! Já dei um bilhão e meio de volta aqui no estádio! Ô, oi! Na moral! Você falou! Eu tô pegando! Não pega pega! Mas também isso não ajuda! Quer passar na minha frente, porra! Mas eu gosto de fazer isso! Eu gosto de... Ah! Aqui ó! Opa! Vai ele! Vai ele! Sai fora! Tá com a Audi azul ainda? Sai fora! Tá com a Audi azul ainda? Tá com ele! Tá com ele! Aí ó! Opa! Não pegou ele! Ele joga no manual, hein! Siga aqui, cara! Irmã andar! Tá com quem? Tá com ele ainda! Mas calma, moleque! Pega ninguém mais não! Então, mas quem é o da Audi azul? É o Easy? Ou... Tio Big? Tio Big! Tem que falar o nome! Tem que falar o nome! Ah! É o da sala! Agora tá com o Gustavo! É! Escorte! Escorte! Quem for pega! Fala o carro e o nome! Tá, pessoa? Beleza? Beleza? Opa! Ele... Não! Não! Negativo! Tá muito bom! Tá muito bom! Tá muito bom! Hum... Deixa eu ir pai, cara! Parece que o Tek foi seguir pegar o Titão! Eu vou até seguir o Tek fazer, mas... O Titão... O Titão eu já tinha pegado ele! Tinha bugado o jogo pra mim ou pra você! Foi na minha! Ai! O Tek tinha... Até agora eu não vi o Titão, mano! Mas esse foi o Tek... Ele tava fazendo volta no site! Puta! Agora eu vi ele! Isso, Tek! Muda sua estratégia! Vai! Vem todo mundo atrás de mim! Vamo ver o que que vira! Porra! Atrapalha ele aí! Atrapalha ele aí! Quer mesmo que tá? Vai na chave dele! Atilita! 145 de ré, rapaz! Calma esse jogo, eu tô quebrado! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Pegue o pombo! Pegue esse pombo! Agora! Ai que tal! Tá bota sério na pão lá! Mano, Clay! Faça alguma coisa! Passou retencil dele! Mano, tá com o que? Pelo amor de Deus! Esqueci já! Tá com o Tek! O Tek! Ele quer pegar o... Ah, esse! Porra! Ai! De novo! Para! Para! Tem um... Um tal de Black querendo entrar no comboio! Quem é? Não deixa não! É, não tem ninguém aqui não! Não é com o Tek! É que tá indo em pegar, velho! O Tek! É de... É aleatório! Até na vida real ser assim, né? De pegada! Não conseguiu pegar ainda, velho! Ouro! Alguém atrapalha ele se enfliar aí perto! É... Vamos dar um jeito! Espera aí! É que vai entrar em depressão! Esse cara vai fazer um bloqueio! Quer ver? É cyberbullying, mano! É cyberbullying! É cyberbullying! É cyberbullying! Ah, velho! Peguei! Tá aqui de tão! Tá aqui de tão! Todo mundo para aqui! Eita! Todo mundo para aqui! Tô indo aí, velho! Tô indo aí! Eita! 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 Que invadiu! É invadiu! É invadiu! Ok! Bom, galera! Primeiro vídeo, né? Pega-pega aqui! Acredito que vai ser o primeiro de muitos! Foi bem da hora! E é isso aí! Tamo junto! Falou! Até o próximo! Falou, galera!